Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui no quarto do hotel em Londres, onde estou na fase final, na etapa final da turnê quântica na Europa, onde estou passando por quatro países, na verdade ainda vou visitar a Espanha, que surgiu aqui durante a viagem, vou lá para a cidade de Alicante, depois aqui da turnê quântica, do coaching quântica em Londres. E hoje nós vamos dar continuidade aqui o nosso Despertar Quântico, que é um vídeo que eu estou gravando semanalmente aqui para vocês terem conhecimento desse programa que eu tenho diariamente, voltado para as pessoas que estão buscando uma nutrição, uma nutrição energética, uma nutrição de empoderamento, uma nutrição de transformação, uma nutrição no sentido de pensar grande, no sentido de se autoconquistar, no sentido de se autovalorizar. E muitas dessas questões da autoconquista, ela tem uma relação direta com o seu diálogo interno. Muitas vezes nós temos um diálogo interno infernal. Há trabalhos científicos que mostram a relação direta entre acidentes graves de automóvel e as pessoas estarem vivendo um momento horrível dentro de si. Ou seja, elas estão muito desconectadas e aí elas terminam atraindo situações de sofrimento. É como se a vida estivesse nos mostrando novos caminhos a partir da projeção daquilo que a gente está vibrando internamente. Então a reflexão de hoje é sobre isso. Eu vou ler essa frase para vocês e depois eu concluo aqui a reflexão. Então vamos lá. Observe que quando o teu mundo interior está um inferno, você começa a atrair demônios no teu mundo exterior para te lembrar da tua essência que é divina. Pacifique-se internamente. Então uma das coisas mais extraordinárias foi a descoberta, o Dawkins, que é um cientista americano, que ele conseguiu mostrar as frequências associadas aos nossos sentimentos e emoções. A frequência mais baixa da vergonha, depois vem o medo, aí vem raiva, enfim. A frequência da coragem está no limite ali. 200 Hz, acima de 200 Hz você vai subindo de frequência. E aí vem a frequência da gratidão, que é maravilhosa, a frequência do amor. E uma coisa muito interessante é que a frequência da paz, a paz interior é mais alta do que a frequência do amor. Ou seja, é importante a gente estar em paz para que a gente possa amar também, para que a gente possa agradecer, para que a gente possa se autovalorizar, para que a gente possa, com a mente calma e transparente, a gente possa olhar para as soluções ao invés de problemas. Então essa reflexão de hoje é exatamente para que você fique atento, fique atento aos seus próprios pensamentos. Porque na verdade nós vivemos numa cultura de muita vitimização, onde as pessoas estão olhando para fora o tempo todo. E deixam de lado o aspecto mais importante, que é da autorresponsabilidade. Ou seja, de perceber o quanto os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, muitas vezes eles são autodestrutivos e muitas vezes eles nos levam para as experiências que nós estamos criando dentro de nós mesmos, para que a gente aprenda, para que a gente evalua. Então o objetivo do Despertar Quântico é exatamente trazer para você reflexões todos os dias, para que você esteja se fortalecendo no caminho, no caminho que leva para dentro de você, que é onde estão as soluções e onde estão os problemas. Agora a questão é, para que lado você está olhando? Onde é que você está canalizando a sua energia? Para as soluções ou para os problemas? Então todo esse trabalho que a gente está fazendo, estou fazendo aqui na Europa, está sendo uma experiência incrível. Pessoas se transformando, pessoas se passando por processo de autocura, porque a cura está dentro da gente. As soluções estão dentro da gente. A questão toda está no foco. Então eu convido você para focar em soluções ao invés de problemas. Os problemas sirvam de professores, de mestres da sua evolução, do seu Despertar. Desperte-se. Na próxima semana, terem uma mão despertar para você. E se você estiver aqui pela Europa, quem sabe dá tempo ainda de você participar esse final de semana aqui em Londres comigo do Coaching Quântico. Grande abraço e até lá.